Amém, amém, irmão Miguel. Deus te abençoe grandemente. Para mim também é um regozijo, uma alegria sempre te escutar e receber tuas saudações e eu enviar as minhas. Digo amém às tuas saudações, que seja assim e te envio para ti também. Bençãos que Deus te abençoe e te guarde e te mantenha ação sempre até a tua transformação. A mensagem de ontem, sim, essa saudação que mandei ontem, fiz referência porque não tinha a mão, depois eu soube que a reunião que tinha era hoje, mas faço referência aí da reunião que estás tendo hoje. Pode colocar essa. A informação que estou buscando sobre as colunas, há vários detalhes muito importantes que vamos ir vendo. O que são essas duas colunas que Salomão mandou fazer ali, as quais são de bronze e o bronze representa o juízo divino. E como ele colocou estes nomes Joaquim, Joaquim e Boaz. E veja, Miguel, note, Miguel, como vamos dizer por casualidade, mesmo que para Deus não há casualidades, mas vamos dizer que para Deus não há casualidades em seu programa. mas veja como também estão aí representadas essas primeiras letras do meu nome, José Benjamim. Vejam como também se permitiu, Deus permitiu também que também fosse meu nome chamado assim com José Benjamim, com J e o B também estão aí, como essas duas colunas lá, Joaquim e Boaz. Deus faz as coisas, às vezes, tão simples, não é, Miguel, que surpreende os teólogos e os eruditos, porque Deus esconde sempre assim em simplicidade. Esses são, esses ministérios são de juízo. O bronze representa juízo. como os dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro são a humanidade coberto pela divindade. E como é que, neste tempo, isso sai à luz? Porque isso já é o que está diante do lugar santíssimo. do lugar santíssimo, eles já olham para a casa dessa parte da frente, que é o que resta do lugar santíssimo e da parte do lugar santo e da parte do átrio. Mas esses dois querubins ali já, para a frente, representam o juízo divino com essas duas colunas na frente, que são de bronze. E note como Irão quem foi chamado um homem ungido cheio de sabedoria e inteligência para fazer essas duas colunas. E veja como ele coloca as letras dele embaixo. Vem como ele já vem preparando tudo e como o anjo do Senhor faz essa preparação dessas duas colunas, que são as que vão pronunciar o juízo divino que virá sobre a raça humana. Como tudo, Deus o representou e ele tinha aí escondidinho para ser aberto agora, neste tempo final. Deus nos abençoou tanto, irmão Miguel, com toda essa etapa, qual? É muito, mas muito fundamental para que todos recebamos essa fé de rápido. Sem essa etapa ninguém poderia fazer o rápido. Mas como Deus já tinha tudo isso em seu programa e já o tinha traçado desde antes da fundação do mundo e o tinha ocultado tanto que não tinha falado nada deste tempo. O anjo disse disso não vai dizer nada, vai ficar calado. Vem, ele disse que terei que levar comigo até o túmulo disse o irmão Branham. Até você sabe como era o irmão William tão prudente em muitas coisas. Não houve forma de como ele falasse mas que ele sabia que essa etapa ia chegar e que ia chegar o momento onde ia se abrir abertamente o mistério. Do sétimo selo que é a segunda vinda do Senhor a vinda do Filho do Homem com seus anjos os quais neste tempo final estaria se cumprindo. Por isso no extrato que eu li ontem o irmão Branham tinha que precursar ele a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Não podia precursar a vinda do Filho do Homem sozinho porque senão não era então o precursor. Tinha que precursar a vinda do Filho do Homem com seus anjos. e aí está o grande mistério que o Filho do Homem vem com seus anjos e esse é dos grandes mistérios que Deus esteve nos abrindo neste tempo e vemos como essa parte desse arcanjo já se cumpriu e como agora os anjos são os que fazem essa separação essa segregação e são os que trazem o juízo divino à raça humana. Estamos em um tempo muito grande um tempo no qual tudo vai ficar aberto à luz. Todas as coisas vão ficar abertas porque agora não é por espelho nem nada disso mas agora é cara a cara agora é no lugar santíssimo já completamente ou seja vinha se falando quando essa dispensação da graça ia se desenvolvendo e vinha sendo falado dessa nova dispensação da nova dispensação ainda se falava como se já estava nessa dispensação mas tudo isso creio que num extrato que lemos na sexta-feira que o irmão William falava que essa dispensação do reino estava sendo manifestada mas no presente estava a dispensação da graça em tempo presente e essa outra já vinha sendo para o futuro porque se correm sete eras dentro da dispensação do reino e como isso Deus ocultou tanto que agora então já vem a ser se torna essa dispensação uma realidade no meio da igreja do Senhor já se torna realidade já não por espelho nem por tipo nem figura mas a realidade do que foi já falado e mostrado no tempo passado é grande o que Deus nos deu e por isso devemos ser reverentes e agradecidos a Deus por essa etapa a qual o reverendo William Branham que disse que quanto mais se aproxima essa etapa esse temor reverencial é o que infunde para cada filho de Deus escolhido de Deus porque nada mais e nada menos é para a presença de Deus a qual estamos nos aproximando e estamos cada vez mais coladinho a essa dimensão celestial que Deus te abençoe irmão Miguel Deus te guarde e continue te usando grandemente na obra do Senhor nessa atividade de hoje que tem aí no Equador e também nos diferentes países onde fores que as barreiras sejam derrubadas tiradas qualquer barreira que houver e que seja a palavra a luz da palavra que ilumine os corações de todos os escolhidos de Deus Deus te abençoe Miguel Deus te guarde me saúdo a todos os irmãos da minha parte já no Equador aí no Equador hoje terça-feira 11 de outubro deste ano 2022 te amo muito irmão Miguel em amor divino e sabe que sempre o povo de Caia e Porto Rico está essa congregação tão amada essa congregação bendita de Deus sempre está orando por ti e por todas as igrejas e por todos os irmãos e este servidor também porque todos desejamos chegar a essa estatura do varão perfeito em breve algo grande vai ocorrer no meio da igreja irmão Miguel assim que esteja na expectativa de tudo que Deus está fazendo já em breve mais adiante vemos como vão se mover as coisas mas tudo está muito mais muito adiantado irmão Miguel que Deus te abençoe e grandemente um abraço em amor divino e me saúda todos por aí Deus te abençoe irmão Miguel